Olha, vamos iniciar falando de futebol local, regional, porque um evento esportivo de destaque e que merece o nosso registro aconteceu no último final de semana envolvendo a juventude da nossa região. Em partida amistosa com a garotada até 18 anos, entre o time dos Balaios e de Caetanópolis, o que não faltou foi gols. 7 a 2 foi o placar a favor do time de Caetanópolis, que teve como treinador o jovem Arthur, jogador e um líder do grupo que representou a cidade de Caetanópolis. Presunto, Cadu, Bacurau, três vezes, hein? Gabriel e Gustavo marcaram para o Caetanópolis. Carlos Eduardo e Boquinho descontaram para o Balaios Futebol Clube. A partida que teve o apoio da Prefeitura Municipal de Paraopeba aconteceu no Campo do Nel, o grande desportista da nossa região. Os treinadores Arthur e Marcelo de Caetanópolis e Balaios, respectivamente, e atletas que foram destaques aí da partida, falaram a nossa reportagem. É um prazer enorme estar participando do evento aqui, a moçada aí no futebol aí, a área de esporte a gente tem que incentivar. Já estamos aqui, já agradecer o apoio do prefeito Haroldo, Paraopeba, pessoal de Caetanópolis também, o apoio, então é uma satisfação imensa estar aqui. É uma satisfação imensa estar nesse evento aí, que foi movido por cidadãos do município aí de Caetanópolis e Paraopeba, e com apoio imenso do Haroldo também, que ajudou bastante. Meu nome é Lucas, Lucas Antônio, conhecido como Presunto. Vim para agradecer aí o convite do Adriano, Eduardo, apoio do Haroldinho aí. Eu como treinador da equipe de Caetanópolis, agradecer o convite da equipe dos Balais, para vir fazer um amistoso, bem organizado. Está sendo um grande jogo, vai ser, né? E é, agradecer, né? Pelo convite, agradecer o apoio do Haroldinho também. Parabéns aos atletas, organizadores e apoiadores aí do evento que movimentou amanhã do último sábado nos Balaios.